E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um trabalhinho aqui muito top. E eu vou te mostrar, é justamente isso aqui que todo bom eletricista precisa saber para aumentar o faturamento, para conseguir levar mais dinheiro para casa. Então eu vou te mostrar alguns detalhes, eu vou tirar essa luminária daqui e você vai ver o que eu vou fazer. Então deixa eu te explicar como é que funciona. Tá olhando essa luminária aí? É na verdade um spot, um spot com uma lâmpada de LED. Então esse spot aí é o que eu te mostrei agora há pouco. Aqui também tem um sensor de fumaça e aqui, o que eu importo é essa lâmpada aqui. Dá uma olhada aqui mais aberta, uma visão mais aberta, você consegue perceber que esse spot não está bem centralizado aqui. Depois eu vou medir para te falar aqui, mais ou menos 1,10m aqui e mais ou menos aqui uns 2m e pouco. Dá uma olhada aqui, como ele é bem mais largo. Provavelmente esse ponto foi distribuído, foi dividido antes dos armários terem sido colocados. Quando colocou o armário ele ficou totalmente fora do centro. O centro seria mais ou menos aqui onde está esse sensor aqui. Então qual que é o grande problema? É que você tem uma cozinha escura. Então aqui é uma cozinha muito escura. Então principalmente na área de trabalho, que é aqui essa pia por exemplo, que é onde o pessoal mais fica. No fogão ali tudo bem que tem a iluminação do fogão. Mas aqui que é a bancada principal de trabalho acaba ficando escura. E isso é um grande problema. Por que fica escuro? Uma que está deslocada, está muito para fora. E outra que a pessoa fica aqui. Então vamos imaginar que a pessoa vai lavar a louça. Ela está aqui. Então ela acaba criando mais sombra ainda. Olha a minha sombra aqui. Então eu estando aqui, eu crio mais sombra ainda. Então nós vamos resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse spot e colocar uma luminária daquele ponto para cá. O que vai acontecer? Ele vai centralizar, vai ser uma luminária maior. Então ela vai centralizar a iluminação e automaticamente vai puxar mais luz aqui no ponto que eu preciso. Como que nós vamos saber quanto de luz a mais vai ter? Eu vou usar esse multímetro aqui da Excel, que também tem um sensor aqui. Ele é como se fosse um luxímetro. Não é um luxímetro, vamos chamar assim oficial. Mas dá para você ter uma boa noção. Eu vou te mostrar aqui como é que vai funcionar. Então eu vou medir quantos lux tem em cada ponto principal que as pessoas mais usam para a gente ter noção do antes e o depois para você ter uma noção. Então vamos ver aqui. Então vamos colocar na posição de lux para a gente medir quantos lux tem. Então por exemplo, aqui eu tenho 78 lux. Se eu vim aqui para baixo, olha a diferença que eu tenho aqui. É lógico, eu estou com o sensor apontado para cima e está bem embaixo da lâmpada. Vamos ver aqui, só para a gente ter uma noção. 127, 128. Se a gente vir para cá, olha só quanto cai. 74. Mas eu vou padronizar as medições. Então a primeira coisa que eu vou medir, eu vou ficar aqui na frente da pia. Vou ficar aqui na frente como se fosse lavar uma louça, por exemplo. Aqui na frente da primeira. Bem na frente da primeira. E eu vou posicionar ele aqui. Está dando para ver? 50 e... 55. 55. 56. Exatamente 56 então aqui na pia. Vamos ver em outro local. Agora vamos ver em cima aqui. Então aqui, sem ninguém na frente. Vamos deixar assim. 112. Eu não estou na frente. 113. É 112. Falou, ele muda. 112. Finalizou. Beleza. Então acho que é isso. Na pia e aqui. Já dá para a gente ter um parâmetro bem melhor. Vamos ver aqui do lado também? Aqui, olha. Só para a gente ter mais pontos, né? Olha, saí da frente. Não estou na sombra. 90. Beleza? Deu para ver? 90. Tá. Agora eu vou tirar essa luminária aqui, esse spot, colocar a luminária. Eu vou te mostrar qual é a luminária. E aí você vai ver certinho quantos looks deu a diferença. Então a luminária que eu vou usar é essa luminária de LED de 36 watts. Dá uma olhadinha aqui. Eu já abri ela. Olha só que legal. Ela já vem com as buchas, parafusos e os outros parafusos diferentes que deve ser para fixar ela. Mas olha só o padrão dessa luminária. Isso aqui é um luminário de Tramontina. Esses dias atrás um rapaz colocou assim. Ah, você só mostra produto da Tramontina. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A Tramontina é parceira do canal e eu não posso falar de outra empresa que eu não conheço. Então, se essa outra empresa não fizer uma parceria com o canal e se ela não mandar produto para eu poder usar, eu não vou poder falar como é que eu vou dizer que é boa ou é ruim se eu nunca usei. Então, se eu usar um produto, se eu pegar e ver que é bom, eu recomendo para você. Se eu nunca utilizar, eu não vou saber se é bom ou não. Então, aqui eu só vou falar bem dos produtos que eu conhecer e que forem bons. Beleza? Então, se alegra com a Tramontina que ela mandou essas luminárias para a gente testar. E se não fosse isso, eu não tinha tanto conteúdo para passar para vocês. Então, fica feliz que a Tramontina mandou. Ela é parceira do canal e você está recebendo conteúdo de graça, graças a ela também. Beleza? Olha só o padrão. Isso aqui não é mole. Não é mole. Você vê o acabamento. É muito top. Eu fiquei surpreso com isso aqui. Isso aqui é alumínio. Então, ela é muito firme. Esse suporte aqui, eu fiquei muito doido. Porque normalmente o suporte é só aqui no meio. Então, essa luminária ou ela fica bamba ou ela ia dificultar muito para a gente colocar. Porque daí ia colocar aqui e eu tenho que tampar o buraco lá. Então, ela ia dificultar bastante porque normalmente ela fica tensa. Olha só que legal o suporte que eles fizeram. Então, esse aqui eu vou deslocar todo para cá. Esse aqui eu vou deslocar todo para cá. E eu vou conseguir fazer a instalação nos pontos principais aqui. Não vou ter problema com a fixação. E isso aqui é muito top. Bom, agora eu desliguei o diuntor. Então, eu estou só com a luz da lanterna. Então, a qualidade da imagem vai cair bastante. Mas é o que dá para fazer. Olha aqui. Temos as duas emendas aqui do spot. Mais uma emenda aqui. Mais uma emenda aqui. Quatro emendas onde precisava só duas. Ó, deu certinho. Ele já foi programado para isso. Então, eu vou colocar aqui. Vou usar o mesmo parafuso, a mesma bucha. Então, eu vou aproveitar o mesmo buraco aqui para poder esconder. Então, eu não vou ter problema em precisar tampar esse furo, coisa assim. Então, aqui eu preciso prestar bem atenção para eu não precisar fazer retrabalho. Então, eu vou tirar a medida, colocar a luminária aqui, aonde ela vai. Ela vai aqui. E tirar a medida entre a distância entre um suporte e o outro, para que ela fique na posição correta ali do outro lado. Então, tem que ter essa medida aqui. Então, tá, o máximo é aqui. Vou tirar essa medida aqui, ó. Então, eu posso colocar a 97, um do outro. Então, eu vou colocar essa distância aqui. E agora, também, além dessa distância 97, eu preciso pegar essa distância aqui, lá na parede, ó. Para eu não ficar com ela torta. Então, aqui na beirada, na lateral, 1,49. Então, como é que eu faço? Eu nem pego nada para riscar. Eu aproveito esse próprio ferrinho aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, 90 a medida aqui. Olha aqui, ó. Como é que eu faço? Eu só faço um risquinho aqui, ó. Aqui, ó, 1,49. E a medida tá aqui. Então, aqui é o encontro das duas medidas. Então, eu sei que aqui é a beirada, a lateral. Vamos medir com a luminária de novo, para ver se tá certo. Sempre conferir, para a gente não fazer errado. Certinho. Perfeito. Então, lembrando que aqui é a lateral, né? Então, vamos fazer a marcação aqui. E aqui. Primeiro já foi. Agora, a segunda. Então, eu vou inverter aqui para você ver, ó. Então, eu encaixo o lado de lá. E aí, eu só venho aqui, ó. Encaixo esse aqui. Aqui já dá para ver nitidamente que deu muita diferença. É que você não vai ver porque a câmera, ela automaticamente compensa. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos medir. Eu vou desligar essa lanterna aqui. Então, esse aqui é o tipo de serviço que vai te agregar muito valor na sua mão de obra. Por exemplo, você vem fazer algum serviço, você presta atenção na iluminação. Você vê uma cozinha grande dessa, com uma pequena lâmpada ali que não clareava nada. E, provavelmente, muita gente passou por aqui sofrendo, sofrendo com a cozinha escura e nunca ninguém percebeu. Talvez nunca nenhum eletricista veio e mostrou isso para eles. Então, a lâmpada ficava só aqui. Agora, eu tenho uma luminária até aqui que, com certeza, clareia muito mais aqui, ó. A área de trabalho principal. Então, se você, como eletricista, ficar atento a esses detalhes, você vai vir para fazer um serviço. E o serviço que você fizer a mais vai ser lucro puro. Então, essa é a vantagem. Você acaba ganhando muito mais. Então, eu vou fazer o teste para ver a diferença que deu. Mas, antes de você ver a diferença que deu, eu quero que você não esquece. Deixe seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu tenho a certeza que eles vão gostar. E também confere se você está inscrito. E o principal de tudo, confere se o sininho está ativado. Que tem muita gente no canal que não está recebendo notificação que o sino não está ativado. Então, vamos ver aqui, primeiro, nessa bancada aqui que a gente viu também. Eu não lembro exatamente quantos lumens tinha, desculpa, quantos looks tinha. Mas, agora nós temos 195, estabilizou agora, 195. 196, 195, por aí. Aqui na mesa também sem a sombra. 220, 221, fechou. 221. Agora, na parte principal, que é aqui na pia. Aqui na pia é com a sombra assim, né? Eu encostei mais ou menos aqui, que ficava bem na frente da luz. E o medidor está aqui. Quantos looks está aqui? Olha lá. 211 looks, exatos. 211 looks. Então, deu uma diferença bem grande. Você viu aí a diferença. Então, é algo que a gente precisa prestar muita atenção, que a maioria das casas não tem iluminação apropriada. E aí o morador fica sofrendo e muitas vezes nem percebe por que é tão ruim, tão cansativo e tão ruim trabalhar naquele local. Então, se você é eletricista e fica atento, você vai conseguir aí ganhar a fidelização dos seus clientes e faturar muito mais. Não esquece do like, forte abraço e até o próximo vídeo.